E aí, pessoal, beleza? Vai ter jogo. Bom, beleza morcegos e morcegas da nossa League of Shadows. Agora sim, né? Um vídeo de ostentação mesmo, tá bom? É isso aqui. Partiu! Eu não entendi. Gosta de porrada? Meu Deus, eu mais ouquista. Eu ainda tô fraquinho, mas eu vou melhorar. Mas, sério, hein? Esse aqui, ela é bem gostosa. Tipo, pronto, melhorou. É isso. Ah, agora entendi. A rampa fica no meio. Por isso que eu não vejo. Nossa, que anta. Nossa, porra. Ai! Uhul! Vamos pra próxima, vai. Isso. Vai lá. Ai! Pô, Lemur. Eu não sabia, velho. Vamos lá. Tem minigun aqui também, mano. Ah, vai se lascar, velho. Aí não, mano. Nossa! Ai! Meu Deus! Nossa, vai cair em teu pé. O que aconteceu, velho? Ah! Matei um. Beleza, já morri. Poxa vida. Junior Punk cai igual um cocô, velho. GG, GG. Nossa! Ai, meus cocôs. Ai! Ah! Foi eu. Não, vai mesmo. Vai lá, família. Olha, se tem medo do outro ali, é muito retalto. Olha lá. Os caras. Eita, não. Olha o cocô. Pum. Eu achei que ele não tinha morrido. Ele morreu durão, cara. Nossa. Espera aí, tio. Não vai não, vai não. Espera aí. Ah, que passe lindo. Mas eu errei. Não sabia o que fazer. Ah, não. Caraca, velho. Obrigado. A galera está torcendo. Nossa, mano. Ah, vai quebrar o cocô. Meu Deus do céu. Parece que eu estou feliz, né? Não é essa? Sensacional, velho. Caraca, velho. Estou muito feliz. Estou muito feliz, você não tem ideia. Não, não, não. Não perde. Boa, moto. Boa, boa, boa. Recupera aqui. Recupera aqui. Vai. Não, meu bom primeiro. Meu bom primeiro. Vai chegar. Vai chegar primeiro. Chegou primeiro. Foi mal aí. Espera aí, eu estou indo. Vamos. Eu não entendi nada. Mas tudo bem. Achei interessante. Entendeu?